Foi um dos momentos mais aguardados de toda a conferência Encerrando o terceiro dia de palestras A participação do estrategista político da Espanha, António Sola Tratando da extinção da política tradicional Auditório atento e participativo De uma forma dinâmica, os parlamentares de todo o Brasil Refletiram sobre as condutas praticadas na vida pública Principalmente no quesito humanização Humanizar a política é muito importante Na verdade, hoje estamos vivendo um momento de transformação no mundo Já vimos o que acontece no Chile, na Argentina, no Equador Países que estão muito convulsos porque os cidadãos se sentem muito longe da política Os congressos dos deputados, as assembleias, os estados Os congressos dos estados Hães vivido os últimos anos muito longe dos cidadãos E os políticos também estão longe dos cidadãos Definitivamente temos que fazer duas coisas Humanizar a política Porque os cidadãos nos estão pedindo mais pessoas em vez de políticos no poder E o segundo que temos que fazer definitivamente é construir novas leis Em uma nova democracia que realmente atenda as necessidades das pessoas O palestrante fez questão de criticar a política tradicional Que é latente na maioria dos países Alertando para a necessidade de mudanças significativas na atuação Para ele, o Brasil vive um momento de transformação na política Passando nos últimos anos por vários problemas A exemplo do que aconteceu com os ex-presidentes da República Ele acredita que só depois de uns 15, 20 anos O país poderá viver uma nova etapa Eu acho também que o Brasil vive um momento de transformação A política viveu com muita convulsão e muitos problemas nos últimos anos Lula na cárcel, um presidente Temer com problemas A caída de Dilma Rousseff Muitos problemas da política no governo presidencial Eu acho que o Brasil vai viver uma nova etapa da política Nos próximos 15 ou 20 anos Com uma reformação completa dos políticos E do sistema político que ha traído o Brasil até aqui A plateia toda se envolveu Seja no palco ou entre os participantes Antônio Sola elencou três desejos da sociedade brasileira Que precisam urgentemente serem atendidos Ideias transformadoras, valores importantes Como dignidade, amor e afeto Energia para buscar mudanças E determinação para lutar pelo povo Com retidão e honestidade Os parlamentares representantes de Sergipe Saíram satisfeitos e impressionados Com a capacidade que o palestrante teve De abordar um assunto tão necessário na vida de um político O que eu estava observando é que nós parlamentares E quem estava acompanhando Todos estavam atentos a ele assim demais Ninguém via nem foto O pessoal quis tirar entre a gente mesmo Então ele prendeu muito a gente Inclusive ensinando Como a gente hoje deve lidar como político Não foi assim você ser a política de abraçar É ser a gente mesmo, primeiro ter o seu respeito Ser você, para dali você adquirir confiança E passar confiança para o seu eleitorado Eu saí daqui apaixonada Queria que ele demorasse um pouco mais Apesar de ser 12 horas Mas a gente aguentava mais um pouco a palestra dele Aprende bastante Uma palestra muito sadia Apesar de uma língua diferente Mas deu para a gente entender muito bem Estou muito feliz hoje, estou realizada Achei fantástico o nível das palestras aqui Realmente nesse último dia tem sido muito grande Igual aos outros dias também A nova política realmente está se extinguindo Uma nova política, uma nova forma de ver a política Realmente experiência muito inovadora Um congresso de alto nível Estamos muito felizes Queremos mais uma vez parabenizar você Já teve a Lese pelo excelente profissionalismo Estamos juntos, Deus abençoe Obrigado 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 Obrigado